A Secretaria Nacional de Portos deve publicar até a próxima semana editais para a continuidade das obras de melhoria de infraestrutura dos sete principais portos do país. Mas o governo vem desenvolvendo um plano para melhorar a situação destes portos. Foi o que disse hoje José Leônidas Cristino, do programa Bom Dia Ministro. O governo também está construindo obras estruturantes na maioria dos portos públicos nacionais. Hoje o Brasil tem 34 portos públicos, 18 portos são geridos, administrados pelo governo federal, 18 são administrados diretamente pelo governo federal através das companhias DOCAS e 16 são delegados. E o governo está ajudando, está investindo em todos esses portos. Ou dragando, fazendo dragais de alargamento ou de aprofundamento, ou recuperando a estrutura portuária, ou melhorando a inteligência logística desses portos. E também contribuindo para que a gestão fique cada vez mais moderna. e, por consequência, a gente aumente substancialmente a movimentação de carga nesses portos brasileiros.